Uma colega, gente, da apresentadora Sônia Abrão, que apresenta também o programa, né, apresentava o programa ao lado dela já há muitos e muitos anos, teve a sua perda confirmada, gente. A própria Sônia Abrão, que a gente tá vendo aqui na foto ao lado, foi até a RIC Social dela e confirmou essa importante perda e agora já começa a sair nos principais sites de todo o Brasil. Mas antes de revelar quem é essa apresentadora, que muita gente com certeza vai se lembrar dela, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, você está conectado no TV News no ar. Se você não conhece o nosso programa, olha só como é fácil você se inscrever. Basta você clicar no famoso botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho pra estar sempre recebendo as nossas notificações em tempo real e, claro, clica no joinha, clica no ok, é fácil, é simples e nos ajuda bastante aqui no YouTube. Lembrando que você pode dizer o seu nome, a cidade de onde você está falando e, claro, corda pra mim pra eu falar a respeito do Instagram, arroba jornalista Fernando Borges. O ano de 2020, né, gente, tá sendo bastante complicado. A própria apresentadora Sônia Abrão teve que fazer um post na sua RIC Social pra lamentar uma perda de uma colega com quem ela já trabalhava, ó, há vários anos. E a gente começa a ter essas informações agora nos principais sites de notícias, lembrando que o ano foi carregado. Nos últimos tempos, trazemos sempre aqui todas as informações e trouxemos também a situação, por exemplo, da cantora Vanusa. Cobrimos aqui tudo o que envolveu o Tom Veiga, o intérprete do Louro José. E agora vem essa surpresa, né, porque muita gente, eu particularmente, não sabia que essa apresentadora estava passando por um câncer, gente. Pois é, acho que nem mesmo a apresentadora sabia pelas informações que a gente recebeu, porque ela teria dado entrada no hospital, fez alguns exames e aí redescobriu-se naquele momento dos exames que o câncer que ela tinha foi fazendo metástase pelo corpo. A apresentadora até chegou a fazer alguns posts otimistas, mas neste sábado ela teve a sua perda confirmada. Vamos ver então quem é e o que a apresentadora Sônia Abrão falou a respeito disso tudo. Vou colocar aqui na tela o post da Sônia Abrão. Agora sim vocês veem. Olha só o que a Sônia escreveu a respeito da Tânia Plácido, que também é apresentadora, faz os merchandises ao lado da comunicadora. Agora, perdemos a Tânia, tantos anos trabalhando juntas, tantos produtos anunciados por ela no nosso programa e de repente, enfim, câncer descoberto tarde demais, já estamos sentindo a sua falta, descanse em paz, querida, foi o que disse a comunicadora. E agora aqui, algumas fotos da Tânia, uma apresentadora muito bonita, muito jovem, ela aqui ao lado da Sônia Abrão, da Regina Volpato também. E aqui embaixo do João Kleber. Assim como fazemos sempre nesse tipo de cobertura, vamos terminar com fotos dessa apresentadora. Eu te encontro na próxima conexão do TV News no ar. Até lá, gente. Tchau, tchau.